Nesse, nessa série, eu vou levar vocês comigo pra criar um negócio como afiliado. Ah, Marco, mas como afiliado? Direito. A gente vai ver como vocês vão fazer isso de um jeito nunca visto. Nunca visto, meus filhos. Revolucionário, no meu ponto de vista. Revolucionário. Por quê? Porque ele pega pessoas que são leigas, como você, por exemplo, pode ser. Ele serve pra pessoas que são do marketing digital. E pega pessoas que não fazem ideia do que estão fazendo. É legal, não é, Marco? Então, vamos lá. Primeira coisa, afiliado, né? Você lembra do afiliado, você pensa no afiliado, fala, vou ser afiliado, o que você pensa, meu querido? Você pensa em, nas plataformas, né? Pegar seu link. Aquela coisa que eu vivo dizendo. Você vem na plataforma aqui, pega o link e sai pagando tráfego ou divulgando no Instagram, no Facebook. Você já tentou isso? Você já tentou isso? Nada, né? Nada. Por quê? Porque existem vários tipos de pessoas no afiliado. Esse é o amador que não está ciente de nada. Ele pega um vídeo que os blá blá blás estão falando. Você pode montar um negócio online sem saber nada. E o que ele fala? Fala, com monte uma conta no Instagram e comece a divulgar os links. Poste vídeos, não sei o que, não sei o que lá. Só que eles sabem que as pessoas que estão entrando agora não sabem fazer isso. E muitas não têm a desenvoltura, por exemplo, para estar aqui assim. Que nem eu, por exemplo, né? Tem gente que não. Então a pessoa não vai aparecer. E ela ficar postando link, não vai acontecer nada. Porque é assim, né, meu querido? Você sabe? Normalmente você tem que aparecer, por exemplo. Os outros que acham que sabem. Esse acho que sabe é o pior, meu querido. Por quê? Porque o acho que sabe, ele cria um curso e fala, olha... Eu vendo como afiliado, x, x, x. Nos Estados Unidos, meu querido, e aqui também, o cara que mostra, olha quanto eu ganho de afiliado, ele mostra, na verdade, a venda dos cursos, não dele promovendo. E os Estados Unidos também. Que nem agora, ah, vou ganhar em dólar, promova no Clickbank. Você já tentou, meu querido? Eu conheço o Clickbank, quem está aqui comigo desde o começo, eu conheço o Clickbank, meu querido, desde 2012, desde 2010, 9. 2009, meu querido, 2009. E já naquela época, o Clickbank já não convertia nada, praticamente. Você precisava ter um sistema para promover. Não link, não link, nunca, nunca. E o outro problema disso é, você não tem controle disso. Porque você faz o quê? Porque acham que sabe, falam, não, você cria uma landing page, que nem funcionava em 2010, e aí, pelo menos, você captura o e-mail da pessoa que vai para a sua lista e aí você fica mandando um monte de e-mail para a pessoa com o link de afiliado. Não funciona, meu querido. Porque isso aqui não é um negócio, né, meu querido? Vamos combinar um negócio? Que negócio? É algo seu, né? Por exemplo, o cara resolveu, olha, não vai ter mais o curso X. Vai fazer o quê? Vai ficar, ah, vou procurar um outro curso para promover? Não dá, né, meu querido? Não dá. Você tem que sair desse lugar aqui. Ah, Marco, mas então, quer dizer que eu não posso promover cursos de plataforma? Pode, de um jeito pró, meu querido. Do jeito profissional, que a gente vai ver. E junto com isso, eu vou mostrar umas coisas para vocês, que é a coisa revolucionária. Nunca visto no ramo de afiliar, nunca. O que eu vou mostrar para vocês aqui não é isso aqui, tá? Olha, peguem o link do meu curso e saiam promovendo. Existe isso, meu querido. Olha, um robô que ganha... Me fala que você não caiu nessa do robô. Lembra do negócio do robô? Inacreditável como as pessoas caíram nisso. Vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Eu já mostrei isso para vocês, tá? Mas isso é mais uma coisa, tá? Isso aqui, meu querido, é algo muito grande nos Estados Unidos, tá? Que é o Bankrate, que é um site, tá? Se você olha, você fala, nossa, o que é isso, né? Um banco? Não, meu querido. Isso é um negócio de afiliado. Tudo de afiliado, ó. Banco. Tudo de banco, ó. Real Estate, ó. De imóveis, cartão de crédito. Tá? Isso é um negócio de afiliado. Então você vem aqui... Eu já mostrei para vocês. É tipo o Foregon, por exemplo. Só que isso aqui é bem avançado, né, ó. Travel, Business, ó. Estão indo. Olha lá. Um monte de coisa aí, ó. 19, cartão de crédito para viagem. Eles dão review e ganham comissão do cartão de crédito, meu querido. Simples. Isso é um negócio que, se há de conviver comigo, que é um negócio que não vai acabar, né? Um cartão de crédito, né? Não vai acabar. Então essa é a estrutura. É a estrutura. Isso aqui é um hub. Você entendeu, meu querido? O que é um hub? Agora, se você não entendeu, por de 150 mil coisas, ó. É um hub, ó. Tá vendo? É um hub. Vem aqui, apply now. Olha lá. Apply now. Olha lá. Onde que ele vai levar, gente? Olha lá. O Wells Fargo, que é um banco. Entendeu? Que é um banco. Olha lá. A gente subir aqui, ó. Dá pra ver, ó. Código do produto, tá? Não sei o quê, não sei o que lá. Então, isso é um jeito profissional de... Um negócio de afiliado. Business affiliate. Tá? O que eu vou falar pra vocês vai mudar a vida de vocês. Mesmo. como afiliado. Tá? Profissional. Tá? Então, por isso que isso vai chamar pro-affiliate, meu querido. Tá? Pro-affiliate, meu querido. Então, a estrutura do negócio é mais ou menos assim. Tá? De tudo que você faz. Tá? Então, ah, Marco, mas como é... Como é que você faz... Você não trabalha com afiliado? Sim. Trabalho com afiliado e ganho... Os cursos são a menor par. É uma fonte de renda. Da MT Academy. Você imagina o seguinte, meu querido. Você tem aqui a MT Academy. Aí você tem os cursos. E aí, meu querido, o que ninguém percebe porque não... Vocês não estão estudando pessoas corretas. Vocês não estão estudando o mercado profissional. O mercado profissional não tá no Instagram filmando a tela do computador, né, meu querido? Você já ouviu falar no... no... no Bank Rate? Não, né? Então, a MT Academy tem os cursos. Dentro dos cursos, meus queridos, é que tá a fonte de renda. Por quê? Cada ferramenta que eu indico é um link de afiliado. Todas. Isso daqui é um sistema de promoção. Então, por exemplo, quando eu promovo o Sisteme, eu não chego lá e falo assim, olha, você quer uma plataforma de marketing completa? Acesse o Sisteme.io você terá autoresponder? Não. Não. Não, meu querido. Eu crio. Por exemplo, eu vou mostrar pra vocês. Eu criei o Dollar Machine, que é um funil sistema feito como curso, só que ele vende o Sisteme. Entendeu, meu querido? Então, você compra o curso, só que, na verdade, o curso vende o Sisteme. Então, pra vender o Sisteme, eu criei um curso que chama Dollar Machine. Entendeu, meu querido? E a pessoa comprando o curso, ela assina o Sisteme. É assim que eu promovo o Sisteme. Por exemplo, o que mais? Várias coisas. O Master Traffic. O primeiro versão do Master Traffic, o negócio do Master Traffic, ninguém percebeu isso até hoje, não era as fontes de tráfego secretas que ninguém sabia. Porque ninguém sabia mesmo, né, meu querido? Ninguém sabia. Quando eu falei de de Media Traffic, de Pop-Up, de Pop-Under, de espionar a ADS lá em 2014, ninguém sabia. Ninguém fazia a mínima ideia. Por isso que o Master Traffic foi o primeiro produto de tráfego no Brasil que vendeu mais de um milhão de reais. Muito mais. Muito mais. Foi inacreditável. Então, na verdade, não era o Master Traffic. Dentro do Master Traffic, eu criei o Master Traffic para vender as mídias. Então, quando você entrava no Master Traffic, ia lá nas mídias de tráfego, cada pessoa que gastava na mídia de tráfego, eu ganhava comissão. Então, o Master Traffic, na verdade, era um funil para vender as mídias. Entendeu, meu querido? É assim, você cria sistemas. Você não promove o link. Vamos ver o link todo idiota do Facebook, do YouTube está lá rezando para ter seguidor, para ter views. E aí, tem views e o YouTube vai lá e paga uma graninha para ele. E aí, de repente, o YouTube muda o algoritmo, o cara acabou, não tem mais money. E isso aqui é dentro do meu Hub. Então, eu ganho na compra do curso, eu ganho entrando na mídia, eu ganho na compra do curso, eu ganho entrando no sistema, eu ganho no Robly, por exemplo. Lembra do Robly? Que tem nos vídeos, inclusive, no Ultimate Line Freedom? Robly, também, Sending Blue. Esse é o jeito correto de se fazer, porque você cria valor aqui, dando o curso, né? Você vende o curso e vende aquilo que você ensina no curso. Só que você, pô, né, meu querido? Pelo amor de Deus, você está aqui, você tem que ter uma, você está aprendendo a fazer coisas que você nunca imaginou, né? Né, meu querido? Isso aqui, meu querido, aliás, eu nunca, falei isso uma vez, só no Dollar Machine, né, que as pessoas entenderam, quem comprou o curso, evidente, entenderam que o Dollar Machine é o funil para vender o sistema. Agora que você sabe disso, entendeu como é que é que funciona, você lembra disso aqui, do link? Isso sim, amador. Dá até pena, né, meu querido? Então, ó, eu vou mostrar para vocês o, 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 o funil do Dollar Machine para você ver como é que era. O Dollar Machine era um funil, né, ó, seu Dollar Machine, meu querido, era o funil, dólar, do Dollar Machine, o único sistema pronto que faz você ganhar em dólar recorrente, mas isso é no Brasil, ó, lá. Se você quer renda recorrente, bora, não pode perder os próximos vídeos. Aí você tinha o WhatsApp, próximo vídeo, aí, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, isso aqui é do sistema, meu querido, do sistema. E, qual que era o negócio? O sistema paga em dólar. Hoje ele paga em real, é em dólar, mas em dólar ele paga melhor. Em real ele não paga lá muito bem, não, porque, eu sei que eles esquecem de pagar porque o sistema deles é em real, é em dólar, quer dizer, então, em real demora mais, mas, né, só que por que que era o legal disso tudo? é que o sistema pagava em dólar e a entrada em dólar é melhor, é má barata. Se eu não me engano, era 27 dólares, não é 27 reais, é 27 dólares, em real é cento e pouco, tá, então, esse é o dólar mais, esse era o vídeo 1, tá, esse era o vídeo 1, a pessoa via, via o vídeo 1, tá, pá, 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 aí tinha o próximo vídeo, é que eu acho que não vai pro próximo vídeo, porque o funil não está online, tá, então, ah, vídeo 2, tá, vou ver no editor, que tá, o sistema, blá, 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 a pessoa via isso, ia pro vídeo 3, isso era um teste que a gente tinha feito, né, como era pra dentro do, 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 do Hub, essa época, a gente não usava, eu não usava o Hub, que nem a gente tem hoje, né, mas eu criava um Hub fora do, do, do sistema, né, que agora já tá dentro do sistema, então tinha o vídeo 2, vídeo 3, e tinha o vídeo, deixa eu ver, vídeo 4, vídeo 4 ou vídeo 5? Vídeo 4, era o último vídeo, ó, vídeo 4, pá, 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 ó lá, faça a inscrição, Dólar Machine, MP Dólar Machine, o MP Dólar Machine, era, ah, o que a gente fazia o setup pra pessoa, de um funil, tá, meu querido, do funil, do Dólar Machine, além de ela ter o curso, só que aí, meu querido, tem um detalhe, esse tipo de negócio, que, você, paga tráfego, se não for assim, não dá grana, não dá grana, esses funis, são prontos, feitos, estrategicamente, para venda, então, a pessoa, entra no curso, por exemplo, ela vai ver, ela é, meio que, obrigada, né, que nem no Master Traffic, lá, em 2014, a pessoa entrava aqui, tinha as mídias, ela entrou no Master Traffic, por causa das mídias, porque o Master Traffic, o funil, era feito, para levar as pessoas, entrarem, no Master Traffic, por causa das mídias, o negócio do Master Traffic, era, mostrar para você, coisa que ninguém, sabia, aonde gerar tráfego, então, você pode imaginar, o que eu vou mostrar, para vocês, para você virar, um pro-afiliate, meu querido, então, você tem que pensar o seguinte, o número, o número, lembra do Ultimate Online Freedom, se você não viu, veja, se você não viu, o Ultimate Online Freedom, inteiro, eu não posso fazer nada, para você, meu querido, sinceramente, eu não posso te ajudar, porque você, nem, viu, o treinamento grátis, que pode mudar a sua vida, que é, o Ultimate Online Freedom, então, se você não viu, ou pulou os vídeos, foi lá acelerando o vídeo, tchau, não sei o que, não sei o que lá, e não fez nada, não posso te ajudar, meu querido, e você está perdendo seu tempo, você não fez nada, e não está pensando em fazer nada, você está totalmente, no lugar errado, meu querido, tá, então, o que a gente vai fazer, primeiro, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, qual é o sistema, que a gente vai usar, o sistema, meu querido, feito, para você, literalmente, dar o play, escolher, dentro do seu hub, você vai ter, essas escolhas, dentro do seu hub, de várias, coisas, então, a gente vai ver, como, você vai gerar, por exemplo, em cada coisa, aqui, por exemplo, você tem, a coisa, aberta, né, essa coisa aberta, que, o seu lead vê, então, isso é o que você, divulga, a pessoa vê isso, dentro disso, tem, as coisas, que fazem, você ganhar, mais, de 50 mil reais, por mês, tá, mesmo, mesmo, a gente vai, dissecar, qual vai ser, que você vai, vai ter que fazer, ou não fazer, para, chegar nesse número, ou, de 10 para cima, né, meu querido, depende muito, do, do que está aqui dentro, né, o que o lead vê, é, que nem aqui, meu querido, que nem, no Master True F, por exemplo, no Dollar Machine, o Dollar Machine, é o ganhar em dólar, é isso que ele vê, quando ele entra, tem, o sistema, tem, as mídias de propaganda, tem, uma série de coisas, tá, o que ninguém vê, é o mais importante, meu querido, é aqui, que você ganha, isso aqui, é isso, meu querido, então, esse tipo de coisa, não é revelado, por exemplo, eu, por exemplo, nunca falei sobre isso, detalhadamente, tá, esses vídeos, são grátis, né, meu querido, você sabe, está dentro do nosso hub, porque várias coisas, que eu já falei, meu querido, foram distorcidas, e usadas, para o mal, digamos assim, né, para o mal, tá, então, meu querido, se prepara, se prepara, que no próximo vídeo, pegue uma parede, para você bater, a cabeça, que a gente vai detonar, esse negócio de afiliado, nunca visto, um abraço, meu querido.